CAPÍTULO 7 Ele estava lá e se calou. Creio em Deus mesmo quando ele se cala. Aquele foi o dia mais longo de sua semana. Ele era professor numa pequena universidade e tinha de trabalhar em dois empregos para equilibrar orçamento doméstico. Acordou bem cedinho, naquela manhã de quarta-feira, para aconselhar um cliente de outra cidade pelo telefone. Depois, foi correndo se encontrar com um aluno para tomarem juntos o café da manhã. Em seguida, dirigiu-se às pressas ao seu escritório para a reunião semanal do corpo docente. Assim que a reunião terminou, ele deu uma aula de três horas. Depois, veio um almoço com outro aluno, seguido de quatro horas consecutivas de aconselhamento. Para terminar o dia, ele passou uma hora com um colega, discutindo planos para um seminário que se aproximava. Ao dirigir-se para casa aquela noite, ele estava esgotado e exausto. Tinha conversado com amigos, alunos, ex-alunos, colegas e clientes das cinco horas e trinta da manhã até às dezoito horas e trinta. Mais uma vez, havia dado de si mesmo até o ponto de exaustão. Enquanto ainda estava a caminho de casa, ele concluiu que não lhe restara mais nada de si para dar a quem quer que fosse. Mais do que qualquer coisa, queria ficar só. Ele pensou brevemente sobre como poderia fugir por alguns dias. Enquanto ouvia o rádio, ele sonhava com sua cabana imaginária aninhada nas montanhas. Nenhuma controvérsia. Nenhum pedido. Nenhuma crítica. Mas ele estava dividido por outro pensamento, que o corroia, embora fosse agradável. Mesmo cansado, como estava, ele mal podia esperar para estar com as pessoas a quem mais amava, a esposa e o filho. Ao se aproximar da garagem, ele sentiu uma fúria crescer dentro de si, seu corpo se retezou e ele sentiu uma conhecida parede subindo. Ele sabia exatamente o que aconteceria quando entrasse em casa. Reviu mentalmente a cena enquanto entrava na garagem, o filho ia querer brincar e a esposa ia querer saber tudo a respeito do seu dia. E ela ia querer contar tudo a respeito do dia que tivera. Ela daria uma lista de tudo o que enfrentará desde que ele saíra naquela manhã. Pediria que ele desse uma olhada na secadora de roupas ou consertasse o vaso sanitário ou desentupisse o triturador de lixo. Permanecendo sentado no carro, ele sentia o peso do que a família pediria dele. Ele começou a culpar a esposa por sua raiva e frustração. Ela pede demais. Ela não entende as frustrações do meu trabalho. Não aprecio os sacrifícios que faço por ela. Ela nunca me dá trégua, queixou-se consigo mesmo. Quando ele entrou na sala, a esposa o saudou com uma pergunta que milhões de esposas fazem a seus maridos todos os dias. Era uma pergunta simples, que exigia apenas uma resposta simples. Por que aquilo o deixou zangado? A esposa não estava pedindo algo que ele não pudesse dar, como a resposta a um problema matemático complexo, por exemplo. Ela estava pedindo algo que ele podia dar, mas que guardava como um pirata alucinado protege o seu tesouro mais secreto. Ela perguntou, como foi o seu dia? Ele passará seu longo dia conversando, aconselhando, batendo papo, ensinando, discutindo planos futuros. E agora, após treze horas de conversas, ele ofereceu à esposa sua resposta de sempre a essa pergunta. Olhando-a bem nos olhos, ele disse uma única palavra. Bom. Esperava que isso encerrasse a conversa. Imediatamente apanhou a correspondência e fingiu que era mais urgente do que a pergunta da esposa. Ele, contudo, tinha plena consciência de que ela estava perguntando mais do que como seu dia tinha sido. Ela queria que ele compartilhasse sua vida consigo, que iniciasse uma conversa, tocasse a solidão dela com suas palavras e presença. Mas ele se recusou a fazer isso. Como em tantas noites anteriores, ele se calou diante daquela a quem amava. Podia falar com alunos e clientes, mas se escondia da esposa. Mais tarde, naquela noite, na privacidade de sua mente, ele se angustiou com sua obstinada e silenciosa fuga. E se fez as perguntas de sempre, por que desprezo as perguntas dela? Eu amo a minha esposa, mas uso a exaustão como desculpa para descartá-la. Por que me calei? Hoje foi um dia particularmente longo. Mas mesmo nos dias mais fáceis, fujo daqueles a quem amo. Por quê? O que o é está errado com os homens? Eu entendo esse homem. Eu o entendo porque, quase diariamente, passo por essa mesma rotina e me faço as mesmas perguntas. Contudo, meu trabalho, tanto nas escrituras quanto no meu consultório de aconselhamento, me convenceu de que todo homem se debate com um silêncio profundo e escolhido. A primeira vez em que ensinei sobre o silêncio dos homens, vi-me cercado por um bando de esposas que exclamavam, meu marido também é calado. O que posso fazer para conseguir que ele converse comigo? E alguns homens se aproximaram sorrateiramente e sussurraram, achei que eu era o... único. Você tem problemas com isto também? Todo homem se debate com atenção entre um desígnio ao qual não pode escapar e sua violação diária desse desígnio. O desígnio para todo homem é o de falar e ser alvo da fala de outros. Os homens querem amar e ser amados, mas se sentem interiormente bloqueados. Algo não permite que suas emoções e sentimentos venham para fora. Podemos ser ajudados? Podemos mudar? Claro, mas a jornada do homem piedoso começa de maneira estranha. Sua jornada começa quando ele enfrenta o fracasso, não, quando alcança sucesso. Ela começa com uma avaliação honesta do que está errado. A solução de um problema começa sempre com a avaliação correta do problema. Precisamos entender claramente o que está errado conosco antes de podermos mudar e viver segundo o que nos foi designado. As escrituras oferecem uma explicação. Elas falam de um homem, o primeiro homem, que teve o problema do silêncio. Vamos dar uma olhada cuidadosa nesta conhecida história para ver qual é o problema e onde ele começou. Adão estava lá. E a serpente era o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher, Deus disse realmente, vocês não comerão de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que fica no meio do jardim Deus de fato disse que não se pode comer dele, e não se pode tocá-lo, para que não se morra. E a serpente disse à mulher, certamente vocês não morrerão. Pois Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era boa para se comem, e que era agradável aos olhos, e que era desejável para dar sabedoria, e ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram vestes para si. GN 3.1-7, Tradução do Autor Ao longo da história, a igreja em geral tem culpado Eva pela queda da raça humana. A maior parte das pessoas presume que, enquanto a serpente e Eva conversavam, Adão estava em outro lugar. Elas supõem que, após ter pecado, Eva encontrou Adão e o induziu a comer do fruto proibido. Com frequência, Eva é acusada de ter tentado travar uma batalha de esperteza com a serpente, em sua fraqueza, sucumbido à astúcia da adversária. Tem sido ensinado que Eva deu o primeiro passo para pecar contra Deus, e que Adão apenas seguiu o seu exemplo. Alguns intérpretes têm até sugerido que Adão comeu do fruto para que Eva não vivesse sozinha em seu pecado. De fato, fazem com que Adão pareça nobre à luz da petulância do seu vaso mais frágil. Mas, e se Adão estivesse ali com Eva durante toda a conversa? E se ele estivesse em pé, ao lado dela e ouvisse, por si mesmo, a serpente dar voltas em torno da verdade? E se sua desobediência começou, não quando comeu do fruto, mas, quando se recusou a falar com a serpente ou com sua esposa? Se Adão esteve presente e se calou, isso traz nova luz sobre o problema com os homens. A interpretação que a igreja faz de Gênesis talvez tenha permitido que os homens culpem as mulheres por seus problemas, exatamente como Adão culpou Eva, e não assumam responsabilidade por seus fracassos. Mas a situação muda radicalmente se Adão esteve presente, ao lado de Eva, enquanto a serpente a tentava. Então, seu silêncio se torna um pecado, com implicações de longo alcance. Há quatro razões pelas quais acreditamos que Adão se encontrava presente na tentação. 1 – Seu silêncio se encaixa no contexto imediato de Gênesis 1, 3. 2 – Gênesis 3.6 diz que ele estava ali. 3 – O estilo de toda a narrativa registrada em Gênesis 3.1, 7 sugere que Eva se voltou imediatamente para Adão e lhe deu fruto, e 4 – Outros homens em Gênesis vivenciaram esse problema antigo do silêncio de Adão, sugerindo que seu silêncio tornou-se um padrão para seus descendentes masculinos. Adão, o portador da imagem, desmereceu essa imagem. Primeiro, olhemos o contexto imediato dessa passagem. Faremos isso comparando Gênesis 3 com Gênesis 1. Em Gênesis 1 Deus confronta as trevas e o caos, era terra sem forma e vazia. Vimos anteriormente que Deus criou o mundo de forma singular. Ele falou para dentro da escuridão e suscitou ordem, beleza e relacionamento. A comunidade judaica tem uma expressão diferente para descrever esse Criador, aquele que falou e o mundo passou a existir. Ele é um Deus que usa a linguagem a fim de estabelecer relacionamento. Ele não bate em retirada diante da escuridão e do caos. Antes, fala para dentro dela. E após sua atividade criadora, ele guarda o sábado. Em Gênesis 3, Adão, o homem que deveria representar Deus, age muito diferentemente do seu Deus. Como em Gênesis 1, a história de Gênesis 3 começa com o caos, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou para a mulher, foi isto mesmo que Deus disse e deis disse. Observamos, no capítulo 5, que a serpente representava o caos. As pessoas do Antigo Oriente Próximo acreditavam que a serpente simbolizava engano e confusão. Em Gênesis 3.1, o caos reaparece na forma de uma serpente que usa o engano para confundir Adão e Eva. Mas o que acontece diante do caos? Ironicamente, Eva reflete a imagem de Deus mais claramente do que Adão porque é ela quem fala com a serpente. Mas, o que dizer de Adão? Se Adão estava ali, não disse nada. O caos havia entrado em seu mundo perfeito e ele permaneceu estarrecido em sua confusão e escuridão. As escrituras não registram nenhuma instrução de Deus para Adão sobre o que dizer à serpente. Por isso Adão não disse nada. Adão foi, então, um homem calado, um homem passivo. Como muitos homens na história, ele esteve fisicamente presente mas, emocionalmente, ausente. Ele se dilui no pano de fundo da história em vez de se postar na frente no centro do palco. Em contraste, Deus apareceu, na frente no centro da cena em Gênesis 1, e falou com o propósito de transformar um deserto em paraíso. Adão, por outro lado, desapareceu. Seu pecado começou com seu silêncio. Ele foi projetado para falar, mas não disse nada. Ele ouviu a serpente, ouviu a esposa, aceitou o fruto e, então, comeu. Adão foi passivo três vezes, antes de comer do fruto proibido. A palavra de Deus suscitou criação do caos. O silêncio de Adão trouxe caos de volta à criação. Lembre-se que Deus usou a linguagem para estabelecer relacionamento. Adão usou o silêncio para destruir relacionamento. Deus descansou, depois de sua obra criadora, Adão trabalhou mais, como resultado do seu silêncio. Adão arruinou o paraíso porque não fez algo. Adão, o portador da imagem de Deus, não refletiu o seu Deus, porque escolheu estar ausente, calado e esquecido da ordem de Deus. Adão, que estava com ela. Há uma segunda base para se crer que Adão estava presente durante a tentação. O texto declara explicitamente que Adão estava ali, e a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e que era agradável aos olhos, e que era desejável para dar sabedoria, e ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu, Gênesis 3.6, tradução e ênfase do autor. Ora, essa frase simples e condenatória, tem sido grandemente ignorada, e não deveria. Ela é uma frase importante. Em hebraico, a palavra ima é composta de duas outras, cuja tradução, para o português seria equivalente a, com ela. A construção hebraica é uma combinação da preposição oim, que significa fcom, e o pronome pessoal feminino da terceira pessoa é a, que significa ela. Quando oim é usado, na Bíblia hebraica, denota grande proximidade entre os interlocutores, até o ponto de uma relação sexual. Outras preposições poderiam ter sido escolhidas para mostrar associação nesse versículo, mas o uso de em indica não apenas uma associação muito chegada, como proximidade física. Uma boa tradução desta frase seria bem ali com ela. Muitos versículos confirmam esta interpretação da frase que estava com ela. Considere apenas uma, JZ 13.9. Este versículo aparece na história de Sansão, que é narrado em Juízes 13, 16. Antes de Sansão nascer, o anjo do Senhor apareceu à sua mãe. Ora, tipicamente, o anjo do Senhor aparecia a homens. Por que então, desta vez, ele apareceu à mãe de Sansão e não a Manoá, seu pai? A mãe de Sansão era estéreo e o anjo do Senhor apareceu para prometer-lhe um filho. Ele disse que ela deveria consagrar o filho como Nazareu, um homem que jamais deveria cortar seus cabelos. A mulher correu a contar ao marido sobre o aparecimento e o anúncio do anjo, mas Manoá duvidou da história. Ele pediu ao Senhor que viesse de novo e contasse a ele o que fazer com o menino. Talvez ele não confiasse na palavra da mulher, ou, quem sabe, fosse vagaroso em aprender o que o Senhor já dissera. De qualquer forma, o Senhor respondeu à oração de Manoá, mas não exatamente da maneira que ele pedirá. Ouça o relato bíblico, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo mas seu marido Manoá não estava com ela. EJZ 13.9, tradução e ênfase do autor. Vemos aqui a mesma frase, Ima outra vez, só que desta vez ela é usada com o negativo lo. Em Juízes 13, o anjo do Senhor aparece à mulher, mas o marido, Manoá, está literalmente loima, não com ela. Ele não está fisicamente presente. Em Gênesis 3, a serpente aparece, fala com outra mulher e Adão, o seu marido, está unha, bem ali com ela. Assim vemos essa palavra hebraica usada em dois exemplos significativos. Em ambos os casos, o significado envolve claramente uma proximidade física, Manoá não estava ali com a esposa mais, Adão, estava bem ali. Com essas passagens claramente afirmadas da escritura, o ônus da prova repousa sobre a interpretação tradicional para provar que Adão não estava com Eva, o texto indica que ele estava. Eva se voltou para seu marido. A terceira razão pela qual acreditamos que Adão estava ali é por ser, Gênesis 3.1-7, a narrativa de uma única unidade de tempo. Nada, nessa passagem, indica um espaço de tempo entre o momento em que Eva comeu do fruto e aquele em que ela ofereceu a Adão. E não há nada, no versículo 6, que sugira que Adão estava distante no momento da tentação. Tampouco há qualquer evidência de que Eva comeu do fruto sozinha e depois foi procurar Adão. Se lermos a narrativa como ela nos é apresentada, jamais veremos qualquer quebra de tempo no versículo 6. Ao contrário, vemos Eva tomar do fruto, mordê-lo e, imediatamente, entregá-lo ao seu passivo e silencioso marido, que estava com ela. Mais uma vez, o ônus da prova repousa sobre a interpretação tradicional para provar que houve uma quebra no tempo entre o momento em que Eva comeu do fruto e então deixou a cena a fim de procurar Adão. Adão, vez após vez. O autor de Gênesis é um contador de histórias. Ele revelou o enredo e o problema riu os três primeiros capítulos. Os demais 47 capítulos desenvolvem o mesmo tema em inúmeras histórias fascinantes. Como acontece com qualquer boa história, Gênesis repete esses mesmos temas e eventos. E o tema do silêncio masculino aparece, vez após vez. Muitos, dos homens retratados em Gênesis, escolhem ficar calados e alheios, ausentes e desatentos. E continuamente metendo-se em apuros, toda vez que escolhem silêncio em vez de envolvimento, ou esquecimento em vez de lembrança. Por exemplo. Abraão, um depois chamado Abraão, em vez de confiar no cronograma de Deus, atendeu à sugestão de Sarai e dormiu com a serva desta, Agar. E Sarai disse a Abraão, Olhe, o Senhor me impediu de ter filhos, por favor, vá à minha serva para que eu possa obter filhos através dela. E Abraão deu ouvidos à voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a a seu marido Abraão para ser sua esposa. Gênesis 16.2, 3 Tradução e ênfase do autor Observe as semelhanças entre Adão e Abraão. Como Adão, Abraão foi passivo na interação com sua esposa. Embora Sara estivesse errada, Abraão a ouviu. Lembre-se que Deus puniu Adão por ter dado ouvidos à esposa. E, assim como Eva deu fruto proibido ao marido, também, Sara deu a serva a Abraão, e ele a tomou. Abraão ficou calado e passivo. E seu silêncio ainda fala, quatro mil anos depois. Um Samael, filho de Agar, cujos descendentes constituem as nações árabes, desprezam Israel até hoje. Considere outro exemplo. Ló escolheu permanecer alheio ao pecado conspícuo de Sodoma, uma cidade que era a síntese do mal. Ló chegou ao ponto de oferecer suas filhas a um grupo de estupradores pervertidos. Sua ação não difere muito da de Abraão e Isaac, os quais colocaram em risco as esposas oferecendo-as a reis estrangeiros. Eles nos são exemplos de como muitos homens são hoje. São homens fracos, que sacrificam as mulheres de suas vidas por covardia. Como Adão, esses homens forçam suas esposas a adentrarem o caos por eles. Como Noé, eles prejudicam seus filhos por anos, até gerações, com sua embriaguez. Em seu estupor embriagado, Ló não soube que estava tendo relações sexuais com as próprias filhas. Sua embriaguez levou ao incesto, que produziu filhos, que depois guerrearam continuamente com Israel. Talvez, a história mais esclarecedora para nós esteja contada em Gênesis 38. É uma história obscura e geralmente ignorada, mas merece cuidadosa observação porque reencena a história do primeiro pecado. Judá foi a Canaã à procura de uma esposa. Ele casou-se com uma mulher chamada Su e ela lhe deu três filhos. Sua concebeu e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Er. Outra vez ela concebeu e deu à luz um filho a quem deu o nome de Onã. Mais uma vez ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Selá. Gênesis 38.3-5 Tradução do Autor Judá claramente não teve dificuldade em cumprir o mandamento divino de multiplicar-se e encher a terra. Mas como todas as outras histórias do Gênesis, o caos entrou em cena. O primogênito de Judá foi perverso aos olhos de Deus, e Deus o fez morrer. O segundo filho, Onã, recebeu ordens de praticar uma forma de matrimônio leverático para cuidar da esposa do seu irmão morto, Tamar, e dar continuidade ao nome da família. Mas Onã sabia que os filhos não lhe pertenceriam, e tampouco a herança. Assim, em vez de fazer o que Deus requeria, Onã derramou seu sêmen na terra. Ao fazer isso, ele se recusou a perpetuar a memória de seu irmão, e também do pai, Judá. Em essência, ele se recusou a lembrar. E qual foi a reação de Deus a esse lapso de memória? Ele também tirou a vida de Onã. Agora, ponha-se no lugar de Judá. Você, como seu pai antes de você, deseja desesperadamente um filho para continuar sua memória e seu nome. E percebe que a promessa de Deus a Abraão está, como sempre, a apenas uma geração da obliteração. Em suma, não ter filho algum significa não ter nenhuma promessa. É por isso que os filhos eram tão importantes para as primeiras famílias hebreias. Se elas não tivessem filhos, a promessa de Deus seria quebrada. Você teve três filhos, mas perdeu o seu primogênito, aquele em quem depositou sua mais alta esperança. E agora você dá seu segundo filho à esposa do irmão para que ela tenha filhos. E ele também morre. A pergunta para você é, você também dará seu terceiro filho, sua última esperança? Você confiará em Deus com um caos desses? Judá não confiou. E o autor de Gênesis conta a verdade sobre ele, então Judá disse a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que meu filho se lá cresça, pois temia que ele também morresse, como seus irmãos. Gênesis 38.11, tradução e ênfase do autor. Judá teve medo. Ele era o escolhido. O terceiro filho era sua última esperança. Se tivesse confiado em Deus, Judá teria dado seu terceiro filho. Mas em vez disso, ele ficou paralisado diante do caos. Tratou Tamar com condescendência e simplesmente pôs o problema de lado. A tragédia aguarda aqueles que se calam. O que acontece quando os homens se esquecem de Deus e se calam? Qual é o resultado quando eles se recusam a mover, se sacrificialmente em resposta à promessa de Deus? Tragicamente, eles convidam outros a adentrarem o caos de seu mundo. Caos para Judá era o futuro imprevisível. O que aconteceria a seu terceiro filho se ele o desse a Tamar? A incerteza do futuro paralisou Judá. Talvez ele pensasse que mandar Tamar embora fizesse o problema desaparecer. Mas, o problema voltou. Sua fraqueza e engano o acharam. Ouça o resto da história. A esposa de Judá morreu. Após o tempo de luto, ele se dirigiu a outra cidade para tosquear suas ovelhas. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Nain, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Gênesis 38.13, 14. Judá não havia cumprido a promessa de oferecer o último filho como marido de Tamar. Mas Tamar, não sendo a mulher passiva que muita gente, hoje, na igreja, valoriza, se dispus a resolver o problema. Ela mostrou mais preocupação em continuar a linhagem de Abraão do que Judá. Judá viu Tamar e achou que ela era uma prostituta. Outro homem, em Gênesis, alheio à realidade que o cercava. Ele dormiu com Tamar sem saber quem ela era, e prosseguiu em seu caminho. Três meses depois, Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. Como homem de justiça, ele teve um ataque de fúria e ordenou que a Nora fosse queimada, por não ter permanecido fiel. Mas Tamar, ao contrário de sua mãe Eva, fez algo sagaz em resposta à fraqueza desse homem. Como Judá havia confundido Tamar com uma prostituta, havia requisitado seus favores sexuais. Tamar concordara mas havia exigido que, Judá lhe entregasse seu selo, seu cordão e seu cajado. Um erudito comentou que essas coisas seriam o equivalente moderno da carteira de motorista e cartões de crédito de Judá. Numa jogada brilhante, Tamar preparou a armadilha para o sogro. A filha de Eva reverteu a desobediência de Eva. Eva deixou de usar sua sagacidade para derrotar a serpente. Tamar usou sua brilhante inteligência para cumprir o mandato cultural. Tamar desempenhou seu papel até o momento certo. Como uma mulher indefesa, ela tinha de condenar um homem alheio mais poderoso. De acordo com a ordem de Judá, ela deveria ser levada para ser queimada. A caminho, ela disse aos seus carrascos, ó, a propósito, o dono deste selo, cordão e cajado nele é o pai do meu filho. Judá ficou sem saída. Teve de admitir a verdade. Depois de mentir durante anos para Tamar, enfim, ele respondeu honestamente, esta mulher é mais justa do que eu. E como Deus respondeu a isto? Ele respondeu abençoando Tamar com filhos gêmeos. O silêncio, alheamento e engano de Judá, forçaram Tamar a entrar na incerteza do mundo dele. Seu silêncio foi uma negação de Deus, porque ele não confiou a Deus o seu futuro. Foi a obstinada paralisia de Judá que ameaçou sua semente. Ele achou que proteger seus interesses salvaria seu último filho. Mas estava errado. Se não fosse por Tamar, a promessa de Deus teria morrido com o último filho de Judá. Se não fosse por Tamar, Davi não teria existido. Se não fosse por Tamar, Cristo não teria existido. Nesta história, Judá tinha uma visão míope, egoísta. Foi Tamar quem convidou Judá a uma visão maior, altruísta. Como Adão, Abraão e Ló, Judá, não compreendeu o longo alcance das consequências de suas ações. Seu silêncio teve impacto sobre gerações da humanidade. O Novo Testamento comemora a coragem e a astúcia de Tamar incluindo-a na genealogia de Cristo em Mateus, registro da genealogia de Jesus. O Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, e Isaac pai de Jacó, e Jacó pai de Judá e seus irmãos, e Judá pai de Pérez e Zerá com Tamar, MT 1.1, 3, tradução do autor. Adão não ficou sozinho em seu silêncio. Ele foi um homem não muito diferente de nós. O caos entrou no seu mundo e ele escolheu esquecer. Ele foi passivo. Escolheu o silêncio e se manteve ausente. Sua escolha de se calar estabeleceu o padrão para a desobediência dos homens desde então. Adão se calou. Adão não apenas se calou com a serpente, mas também calou-se com Eva. Ele jamais lhe relembrou a palavra de Deus. Jamais a chamou para uma visão mais ampla. Não se uniu à esposa para enfrentar a sagacidade da serpente. Ele ouviu passivamente quando ela falou, em vez de falar com ela em respeito mútuo. Não estou dizendo que Adão deveria ter falado por Eva, ou a ela, como um pai fala ao filho ou como um superior fala ao inferior. Muitos homens cometem esse engano. Tampouco estou sugerindo que os homens devem falar e as mulheres se calar. Tantos homens quanto as mulheres são criados à imagem de Deus para falar, exatamente aqui que o primeiro homem pecou. Adão desobedeceu por deixar de falar com a serpente e com a esposa. Ele foi ausente e passivo. Seu silêncio foi o símbolo de sua recusa em envolver-se com Eva. E Deus puniu Adão por seu silêncio, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comece, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3.17 Deus castigou Adão por ter comido do fruto proibido. Mas, também o castigou, por ter dado ouvidos à sua mulher. A desobediência de Adão foi um processo. Adão se calou e depois comeu da árvore. Sua desobediência não começou quando ele comeu, mas quando se calou. Desobedecer a Deus foi o resultado de ter se retraído da esposa. Foi um homem silencioso que eventualmente quebrou o mandamento explícito de Deus. O silêncio é letal. Como todo homem, sou calado como Adão. Às vezes fico estarrecido diante da minha confusão. Quando minha esposa me pede que eu compartilhe, ainda que só um pedacinho de mim, eu geralmente encrespo. Às vezes, quando ela chora, eu me irrito com ela. Suas lágrimas me assustam, porque não sei o que fazer com elas. Quando ela diz que fiz algo errado, defendo-me até a última trincheira. Se ela acha alguma coisa errada em mim, encontro 10 coisas erradas nela. Recuso-me a estar errado. Uso palavras, falo, mas uso palavras para destruir o relacionamento, como a serpente fez no jardim. Entretanto, se minha esposa conseguisse penetrar abaixo da superfície da minha zanga, descobriria que eu estou envergonhado com o que tenho dentro de mim. E se eu compartilhar meus pensamentos, sonhos e dúvidas mais íntimos, e ela me rejeitar? Lembre-se da minha história. Sou um homem que se sente um impostor. Já parto do pressuposto que nada tenho a oferecer. É melhor, deduzo erradamente, esconderme por trás do meu silêncio. Mas silêncio não é ouro, ele é letal. O silêncio de Adão foi letal. Ele trouxe a quebra do relacionamento. E, em última instância, trouxe a morte. O que o meu silêncio faz à minha esposa? Ele aponta um dedo para ela e a culpa por querer demais. Como Adão, quero culpar minha esposa por todo o caos do meu mundo. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi, Gênesis 3.12. Por nela a culpa, tira de meus ombros a responsabilidade. Meu silêncio pede à minha esposa que entre na confusão da minha vida. Ele requer que ela me busque em toda interação. Quantas vezes eu lhe fiz, de pura frustração, esta pergunta, o que você quer que eu faça? Se você me desse uma lista exata, eu poderia satisfazer as suas necessidades e você seria feliz. Dê-me uma lista. Então nunca falharei. Eu saberei o que fazer todas as vezes. Sendo um homem que se sente inadequado e incompetente, é importante que eu nunca esteja errado, nunca seja culpado. E assim os homens desaparecem em seu trabalho, seus passatempos e seus esportes, as coisas que menos importam nos relacionamentos. O silêncio ou o desaparecimento tornam-se nossa melhor defesa contra o medo. É exatamente aí que está o problema. Meu silêncio é uma defesa contra o caos, não uma entrada no caos. Quando nos recusamos a entrar no caos de nossas vidas, perdemos uma oportunidade grandiosa. Deus criou os homens à sua imagem para criarem, para fazerem diferença, para deixarem uma herança. Ele criou os homens para trazerem redenção a um mundo trágico. Ele os criou fortes para protegerem os limites daqueles que o cercam. Ele os criou para que olhem para outras pessoas. Mas todo homem já sentiu o toque da tragédia. Ele foi danificado por seu pai, mãe, avós, esposa, filhos, superiores, sócios. Todo homem sabe, bem demais, que este mundo é perigoso. Ele conhece o perigo de se arriscar, quer do relacionamento, quer no trabalho. Muitos homens estão convencidos de que a confusão dos relacionamentos e a incerteza do futuro pode destruí-los. Assim, permanecem calados. Quando os homens se calam, contudo, negam a existência e a bondade de Deus. Essa ideia me incomoda. Considero-me uma pessoa que crê em Deus. Mas, quando me calo, vivo como ateu, testifico quanto à minha crença de que o caos é mais poderoso do que Deus. A fala é o portal para o relacionamento. O silêncio é o guardião. A Bíblia hebraica nos ensina que as palavras nos conduzem para fora do silêncio e nos ligam a Deus. E estarmos poderosamente presentes, com nossas palavras, é uma oportunidade ímpar de trazermos vida a áreas onde a morte reina. Mas, juntamente com essa oportunidade vem um apavorante aviso, nosso silêncio destrói. Não há meio termo. O Rabino Pinchas de Coritz resume bem essa ideia, o mundo é como um livro que pode ser lido em qualquer direção. Há o poder de criação, de fazer algo do nada. E há o poder de destruição, de fazer nada de algo. A cada momento da minha vida, estou equilibrado entre a criação e a destruição. O silêncio destrói. Falar, cria. Embora eu seja um homem calado, quero ser um homem que fala, que está presente, que, como seu Deus, faz algo do nada. Conclusão da primeira parte. Um homem pode ser compreendido quando se conhecem as perguntas que queimam em seu interior. Para muitos, uma pergunta se destaca como a mais importante, o que devo fazer? Quando os homens sentem a mais profunda agonia, essa é a pergunta que fazem a si próprios. Quando o homem se encontra num lugar onde essa pergunta não pode ser respondida, ele se move para um lugar onde pode encontrar respostas. Quando olha ao redor e percebe que, sem querer, chegou a uma situação confusa em que precisa de coragem e criatividade, ele encontra uma forma de retornar à esfera de administração. Ele acha um modo de desenvolver alguma atividade na qual sua habilidade e conhecimento sejam úteis, em que sua incapacidade e temor não sejam expostos, em que a coragem para viver num mundo imprevisível não seja exigida, e, em suma, ele se retira para onde consegue encontrar uma reposta a essa pergunta ardente em seu peito. Quando o homem foge do terror do mistério, para os confortos da administração, ele transige consigo mesmo. O homem governado pela exigência de sempre saber o que fazer não pode experimentar as profundas alegrias da masculinidade. Ele violou seu chamado e traiu sua natureza. Deus chama o homem para falar para dentro da escuridão, para lembrar-se de quem Deus é e o que ele revelou sobre a vida e, com essa lembrança ocupando o lugar mais importante em sua mente, adentrar seus relacionamentos e responsabilidades com a força imaginativa de Cristo. Deus está contando uma história. Uma história cheia de vida, amor e graça, uma história de odiar o mal e honrar o bem, uma história rica em drama, poesia e paixão. À medida que vemos essa história contada através de nossas vidas, criamos coragem para administrar a inevitável confusão da vida. Encontramos a força para nos mover adiante, para assumir riscos, para nos relacionar profundamente, porque estamos enredados na história maior de Deus. Deus nos chama para nos movermos além do silêncio de Adão. Devemos nos entregar a Deus com absoluta confiança em sua bondade e, com a liberdade criada por essa confiança, adentrar as profundezas da incerteza perigosa com uma palavra vivificadora. Esse tipo de movimento pode ser algo tão simples quanto encorajar uma criança, dando-lhe um pouco mais de atenção, ou algo tão apavorante quanto dar seu coração onde, talvez, ele não o seja desejado. Mas aí é que está a dificuldade de mover-se além do silêncio de Adão, nós temos medo. O compromisso com o movimento viril cria um medo saudável. Percebemos que não há nenhum código para seguirmos nas arenas em que decidirmos entrar. Mas isso também cria um senso de antecipação. Ao resolvermos falar na escuridão, Deus nos dá coragem, não do tipo que acalma pernas trêmulas, mas do tipo que nos ajuda a seguir adiante com elas. É uma progressão interessante. Quando os homens se avançam, pela fé, mais profundamente se conscientizam de sua necessidade de Deus, e, portanto, o buscam mais zelosamente. E quando o buscamos de todo o coração, nós o encontramos. Essa é a promessa. Homens que passam a vida encontrando Deus são silenciosamente transformados, de simples homens impresbíteros, homens piedosos que sabem o que significa confiar em alguém quando não há nenhum plano para seguir, mentores semelhantes a Cristo que falam para dentro dessa escuridão, com força, em vez de controle, com mansidão, em vez de força destrutiva e com sabedoria que abre caminho em meio à confusão, até chegar à beleza que há do outro lado. Entra-se no caminho da autêntica masculinidade pela porta estreita da pura paixão de uma completa entrega a Deus. O caminho, além da porta, é a liberdade de falar para dentro da escuridão, com alguém que ecoa a voz de um Deus não esquecido, bem lembrado, presente. Segunda parte. Algo vital está faltando. Os problemas da comunidade masculina. Se um homem for honesto consigo mesmo, no exato momento em que se sentir mais ameaçado, admitirá que sente terror e dúvida sobre si. A essa altura, em vez de entregar-se a Cristo em humildade e fé, deixando as explicações e as garantias para trás, é mais provável que ele se faça uma pergunta confortável para a qual existe apenas uma resposta desanimadora, será que tem o que é necessário para enfrentar, seja o que for, que considera uma ameaça? Portanto, ele vive com medo, desesperadamente determinado a evitar que sua inadequação seja exposta. Pouca consideração dedica ao que significaria dar de si mesmo como homem. Os homens, em geral, vivem sem nenhuma visão clara de como seria o movimento masculino de adentrar a vida, especialmente nos relacionamentos, eles perderam a alegria de sonhar. Quando você perde o contato com Cristo, já não pode sonhar sonhos nobres. Capítulo 8 Homens que combatem a escuridão Agradável, assim era ele. Bondoso, atencioso, respeitoso, interessado em honrar a Deus de todas as formas, especialmente na maneira de tratar as mulheres. Completaria 40 anos em dois meses. Ainda era solteiro. Nada errado com isso. O apóstolo Paulo parecia pensar que era um chamado mais elevado. Não era que não quisesse casar, ou que tivesse um problema com o sexo oposto. E certamente não tinha nenhuma inclinação homossexual. A garota certa simplesmente não tinha aparecido. Ele sabia que tinha padrões elevados. Será que era tão errado? Se alguns de seus amigos tivessem tido padrões mais elevados, hoje, não estariam no meio de tantos problemas conjugais. Talvez este grupo de solteiros fosse provisão de Deus. Ele tinha de admitir que havia uma porção de boas mulheres nos outros três, mas talvez todas elas estivessem envolvidas com as igrejas erradas. Doutrina era importante para ele. Agora que estava mais velho, conseguia ver com mais clareza. Das três igrejas que frequentara desde a faculdade, e isso incluía os últimos 15 anos, cada uma estivera deslocada em algum ponto básico importante. Agora ele via, a primeira igreja era muito carismática, embora o tivesse atraído quando era mais jovem, a segunda, muito legalista, a terceira. Bem, um tantinho tradicional demais, com liturgia demais. Agora que ele estava na igreja certa, talvez, Deus providenciasse a parceira certa. Ele ia esperar e ver, e orar, naturalmente. A última mulher, ótima pessoa, atraente, piedosa. E muito disponível, mas pelo motivo errado. Já fora casada. Ele não tinha certeza se era pecado casar-se com uma mulher divorciada, mas realmente queria manter elevados os seus padrões. Desmanchou com ela logo antes de fraquejar o suficiente para propor casamento. Fora por um triz. Ele agradeceu a Deus pela força de se afastar. E as duas mulheres antes dessa? Ele namorou seriamente apenas três. Alguns encontros esparsos ao longo daqueles anos, mas, nenhuma possibilidade concreta. Uma gostava dele, eles realmente pareciam se dar bem. Então, de repente, ela esfriou. Disse algo sobre sentir que ele achasse faltar dela, eles simplesmente deixaram de se ligar. Ela falou que ele era agradável, como um amigo casual. Ela queria mais. Provavelmente imatura. Uma garota atrás de divertimento e emoção. Queria um príncipe encantado que chegasse montado num cavalo branco e a arrebatasse. Bem, ele queria que sua esposa tivesse os pés no chão, que fosse alguém que vivesse para servir a Cristo mesmo quando a emoção não estivesse presente. Então, a que veio antes dessa, seu primeiro amor de verdade? Bem, foi o que pensou na época. Mas, analisando melhor, agora, ele sabia agora que fora uma paixonite juvenil. Namoro de oito anos. Ela se cansou de esperar. Ele queria ter certeza de que era a vontade de Deus. Nada pior do que passar à frente de Deus. Ela era impulsiva demais. Hora de sair para a reunião dos solteiros. Melhor orar primeiro, pedindo a bênção de Deus, novos amigos, encorajamento, talvez, a garota certa. Por que os comentários daquele senhor idoso lhe voltavam à mente nesse momento? No exato momento em que ele estava orando? Fora há mais de cinco meses. Qual era mesmo o nome dele? Stevens. Sr. Stevens. Um aposentado. Disse que queria se encontrar com ele para tomarem um café da manhã. Fez tantas perguntas. Nunca de uma maneira forçada, mas com um propósito um tanto intenso. E, então, aquela sentença? Bem, mais de uma. Como foi que ele disse aquilo? Espero que me perdoe se eu estiver sendo grosseiro, mas quero lhe dizer algo. Não acho que a maneira como você se aproxima das mulheres é muito madura. Acho que você quer que elas venham atrás de você, como um garoto de colegial esperando que uma garota bonita o convide para sair. E aquela imagem, e ele ficando de lado, à espera de que uma garota fosse atrás dele? Ele não conseguia tirá-la da cabeça. Doeu quando o Sr. Stevens falou aquilo. Agora, ficava ali, apenas como um machucado antigo. Bem, ele simplesmente teria de esperar que Deus lhe mostrasse o que devia fazer. Os homens que perguntam, o que devo fazer, estão frequentemente fazendo outra pergunta, uma que é muito mais inquietante, será que tem o que é preciso para fazer o que um homem de verdade é chamado, ou por Deus, a fazer? Essa pergunta, naturalmente, fica encoberta. Ela nos deixa muito desconfortáveis. Mas, está ali, não podemos nos esconder dela totalmente. Os homens foi projetado para se lembrar de Deus e adentrar, com coragem, regiões nas quais não existe código algum. Por termos sido projetados assim, sentimos que alguma coisa está esquisita quando evitamos riscos, e sabemos disto. Toda vez que nos afastamos de algo que temos muito medo de enfrentar, sentimos que alguma coisa não está certa. Temos, contudo, medo demais de explorar o que está errado e damos um jeito de amortecer a impressão de que algo esteja errado. Aprendemos a viver com uma consciência levemente inquieta. Entretanto, o impulso de não correr riscos, quando capitulamos diante deles, nos causa problemas. Ele nos enfraquece em outras áreas. Por vezes, ele libera outros impulsos fortes demais para serem resistidos, como, uma vida de fantasias que simplesmente não vai embora, desejos pervertidos dos quais não conseguimos nos livrar. Os homens que se esquecem de Deus, em geral, desenvolvem ressentimento para com as esposas por serem chatas, gordas ou não os apreciarem. O ressentimento pode ativar as exigências sexuais ou sufocar o interesse sexual. Pode levá-lo a assistir filmes pornográficos, desses que passam no fim da noite em hotéis, masturbação compulsiva, ou ao adultério. Gostamos de por a culpa das lutas sexuais em um impulso sexual forte demais ou em antecedentes malucos que cruzaram alguns fios sexuais ou na má vontade das esposas. Ou insistimos que o problema é simples desobediência a Deus e que a solução é passarmos mais tempo de joelhos e lendo a palavra, combinados a um compromisso mais forte com a pureza sexual. É verdade que cada um desses elementos pode estar envolvido na luta do homem com o sexo. Certamente a escolha de desobedecer está envolvida em cada ato do pecado sexual. Mas, sob o pecado óbvio, talvez, haja pecado oculto. Uma falha mais séria ainda, mas menos patente do que olhar pornografia. Um pecado que nos enfraquece e engana a ponto de fazer com que a escolha de ceder a impulsos imorais pareça razoável, até necessária. Como um tumor não diagnosticado que causa dores de cabeça, nosso pecado mais profundo continuará a produzir seu fruto imoral até ser reconhecido e tratado. O problema básico, escondido sob os nossos problemas mais visíveis, é que não lutamos por profundidade ou por qualidade em nossos relacionamentos. Não somos ricamente masculinos como maridos, pais, filhos, irmãos ou amigos. Fugimos das áreas de nossos relacionamentos que nos deixam completamente desconcertados por não querermos aceitar a responsabilidade de nos movermos sem um código. Qualquer situação que exija que nos movamos com coragem nos confronta com a apavorante pergunta, será que tenho o que é preciso para fazer o que um homem de verdade é chamado por Deus a fazer? Não pode haver saúde sexual sem saúde relacional, e a saúde relacional requer que trilhemos um caminho que se curva de maneiras que não podemos prever. A primeira parte deste livro examinou a energia que está por trás da pergunta, o que devo fazer? Discutimos a necessidade de um código, a recusa de falar para dentro da escuridão, a determinação de viver dentro da esfera de administração e, portanto, de não falhar, a escolha de se esquecer de Deus, o anelo razoável e de vencer na vida sem exercer o mais profundo tipo de coragem, o impulso paralisador de ser como Adão e, guardar silêncio, quando há necessidade de falar. Algo sério está errado com os homens, e é o nosso silêncio. Na segunda parte, o algo vital está faltando, olhamos mais de perto o temor, sob a perspectiva de que a vida funciona como deveria, o temor expresso na pergunta, será que tem o que é necessário para fazer o que um homem de verdade é chamado por Deus para fazer? Daremos atenção especial a Item como lidamos com esse temor, capítulo 8 Item dois tipos de relacionamento típicos do homem pouco viril, capítulo 9 Item homens que esperam que os outros supram suas necessidades, capítulo 10 Item homens que só precisam de si mesmos, capítulo 11 Primeiro, então, o que fazem os homens quando sentem medo de adentrar uma situação que eles não têm a menor ideia como enfrentar? Neste mundo, ninguém pode evitar a escuridão. Somos todos apanhados em situações que nos deixam aturdidos. E em geral essas situações envolvem problemas inesperados em nossos relacionamentos. Um bom amigo meu, a quem chamarei de Chad, é um homem cuja masculinidade respeito profundamente. Ele acordou certa manhã de segunda-feira com o barulho de uma porta batendo. Ele pulou da cama e puxou as cortinas a tempo de ver Scott, seu filho adolescente, afastando-se da casa às pressas, obviamente perturbado. Chad olhou o relógio no criado mudo. Eram seis horas e dez, no sol mal havia aparecido. Imediatamente, meu amigo entrou em pânico. Era óbvio que alguma coisa estava errada. Ele não sabia o que era. Devia vestir-se e sair correndo atrás de Scott? Devia cair de joelhos em oração? A esposa, que tinha sono profundo, não ouvirá o barulho. Ainda dormia. Será que devia acordá-la, conjecturou Chad? Nos poucos segundos que bastam para alguém se sentir totalmente confuso, ele percebeu que sua zanga aumentava. Não era assim que ele planejara começar a nova semana. A zanga, ele notou, era direcionada contra o filho. Scott vinha agindo de forma estranha por mais de um mês, e não queria saber de conversar a respeito disso. Pensando bem, desde pequeno, Scott fora uma fonte de frustração. Sempre destoando o passo em relação à família. Então, inesperadamente, a hostilidade mudou de direção. Chad agora sentia raiva de si mesmo. Será que não tinha passado tempo suficiente com o filho mais velho? As exigências do trabalho se haviam multiplicado nos últimos anos, os cultos domésticos, e mesmo os passeios com a família, tinham se tornado menos frequentes. Até a esposa mencionar o quanto ele estava envolvido com seu trabalho, mas ela nunca se queixou. Talvez o temesse demais, para ser franca. Será que as coisas estavam muito piores do que Chad achava? Seu casamento estava em apuros? Scott estava envolvido com drogas? O rapazinho havia parecido mais irritável ultimamente. Suas notas pioraram. Ele estava ficando mais tempo no quarto. Isto é, no pouco tempo que passava em casa. O que dizia aquele artigo que Chad lera no jornal da semana anterior sobre suicídios entre adolescentes? O que estava acontecendo com seu filho, com sua família, consigo mesmo? Agora sua mente estava disparando. Só fazia cinco minutos que a porta batera, e ele estava tendo um colapso nervoso. Ele queria acordar a esposa e berrar com ela, sobre alguma coisa, qualquer coisa. Queria correr atrás de Scott, e sacudi-lo. Para botar um pouco de juízo na cabeça daquele garoto tolo. Não isso só faria as coisas piorarem. Talvez ele pudesse levar Scott para tomarem café da manhã juntos e terem uma verdadeira conversa de pai para filho, chegar mais tarde no trabalho. Passar tempo com o filho. Isso parecia uma boa ideia. Chad disse a si mesmo que se acalmasse e se contivesse. Afinal, todos em sua família eram cristãos, na voz inclusive, de ambos os lados. Deus faria tudo dar certo. Ele precisava de mais fé. Deus era digno de confiança. Mas e quanto a filha do pastor auxiliar, grávida aos 16 anos de idade? Aquilo estava dando certo? E aquele casal de missionários, por quem eles oraram um ano antes, cujo filho único tirou a própria vida? Será que eles não haviam confiado em Deus? Teria sido por isso que a tragédia aconteceu? Coisas ruins aconteciam em lares cristãos. Lares melhores do que o seu. Isso era óbvio. E Cid, seu parceiro de raquetebol, com o filho de vinte e poucos anos sumido por dois anos? Ele estaria morto? Envolvido com drogas? Demasiadamente cheio de ódio para telefonar aos pais? Cid não sabia. Deus, o que o senhor prometeu? De que posso depender? O que é previsível? O que devo fazer? Essa é a primeira pergunta que os homens fazem. Suponha que, em resposta a essa pergunta, Chad ouvisse e a voz firme dizer, seja homem. Resolva o que melhor reflete o caráter de Deus e se mova de acordo com isso. Seja corajoso. Seja sábio. Seja imaginativo. Você ama a Deus. Você ama o seu filho. Faça algo. A maior parte dos homens já ouviu essa voz. Às vezes, através de um homem mais velho, mais sábio. Eu já ouvi. Mas o que devo fazer? Perguntamos de novo. Tem de haver um digo. Tem de haver um perito que sabe o que a pessoa deve fazer em qualquer situação. Tudo bem ficar confuso, mas não totalmente. Tripúsculo é uma coisa. Escuridão de meia-noite é outra. Deus sabe o que devemos fazer. Seguramente ele nos dirá. E então percebemos, na voz era dele. Ele está nos dizendo o que fazer, mas não é um código. Ele nos diz que sejamos homens, que o amemos, e então, que façamos o que acharmos melhor. Adão inventou nomes para todos os animais sem nenhuma sugestão de Deus. Deus não ficou insinuando, veja se você acha que a avestruz é uma boa para aquela ave de pescoço longo lá adiante, ou corrigindo, não, não. Hipopótamo não parece muito apropriado para aquele animal. Coelho dá mais certo. Quando finalmente despertamos para o fato de que Deus está esperando que nos movamos e falemos para dentro da escuridão, que sua instrução é a de escolhermos uma direção coerente com o que conhecemos de ele, então precisamos parar de fazer a primeira pergunta. Precisamos. Ele simplesmente não especificará o que devemos fazer. Começamos a enfrentar a solidão de escolher, o terror de confiar. É, então, que brota das partes mais profundas de nosso ser, a segunda pergunta, acompanhada por um nível de medo que faz com que nos sintamos mais sozinhos do que nunca, será que tem o necessário para fazer o que Deus conta que um homem, um homem viriu, um faça? Se eu agir, será com sabedoria? Tenho a coragem de fazer algo sem, absolutamente, nenhuma garantia, de que os propósitos supremos de Deus serão cumpridos? Estou disposto a adentrar o mistério do relacionamento com outro ser humano, renunciando a todos os esforços de controlar o resultado? São poucos os homens que, ao longo da vida, tocam outro ser, humano com uma palavra libertadora, que traz vida. Nós estamos, simplesmente, apavorados demais, para encarar o que pode acontecer se nossa esposa, um filho, ou um amigo escaparem ao nosso controle e seguirem adiante em sua individualidade imprevisível. Se nós, realmente, escolhermos entrar na imprevisibilidade dos relacionamentos, não temos, de forma alguma, a certeza de podermos falar uma palavra de vida. E, também, não temos certeza de querermos que as pessoas façam suas próprias escolhas no que se refere a nós. Será que poderíamos enfrentar, o que aconteceria, se as pessoas que nos são chegadas fossem de fato emancipadas? É melhor manter as mulheres em seus lugares, e as crianças, silenciosamente obedientes, a mais vistas do que ouvidas. E os homens também. As amizades continuarão tranquilas se certos assuntos forem evitados. Relacionamentos profundos exigem muito de nós. É mais fácil lidarmos com meros conhecidos. Quando Deus confronta você com uma situação relacional tão confusa e importante que você grita, Deus, eu quero ser um homem. Mas tenho o que é necessário? Ora, alegre-se. Você está diante de um portal que se abre para a senda estreita da verdadeira bondade masculina. É um portal que poucos homens já abriram. E por bons motivos. Nenhuma quantidade de força pode abri-lo. O portal jamais se abre para o homem que dele se aproxima com a confiança de alguém que está acostumado a fazer as coisas acontecerem. Apenas o homem que deixou a esfera da administração, o que já caiu prostrado diante do mistério, mas anela desesperadamente adentrá-lo, será, em sua fraqueza, forte o suficiente para abri-lo. Nenhum homem que carrega a sua própria luz para dentro das trevas porá os pés no caminho que leva à masculinidade. Ouça as palavras de Isaías. Quem entre vocês leme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Veja, o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. I50.10.11 Acender nosso próprio fogo é outra maneira de descrever o que os homens fazem quando se encontram num lugar escuro. Eles se voltam, atordidos, para algo que possam administrar, talvez, redefinindo a confusão em um pacto mais compreensível e, portanto, mais controlável. Eles dependem da teologia da receita, procurando um perito para fornecer um código que lhes diga o que fazer a fim de garantir um resultado desejado. Eles se recusam a adentrar a escuridão unidos apenas da confiança de que Deus está consigo. Suponha que o meu amigo, que foi acordado pelo barulho de uma porta batida, tivesse reagido às frenéticas preocupações que sentiu, sem se humilhar. Suponha que ele jamais tivesse admitido o que estava ocorrendo dentro de si, a raiva, a autoacusação, o terror, que lhe enchiam o coração. Suponha que ele tivesse mantido distância de tudo o que sentia e, em vez disso, resolvido descobrir o que precisava ser feito e, então, feito aquilo. Ele nunca teria quebrado seu orgulho, nunca teria ficado perdido por sua insistência em precisar sempre saber o que fazer, nunca teria se arrependido de sua exigência egoísta de que as coisas importantes da vida operassem segundo um plano sob seu controle. Se Chad nunca tivesse mergulhado em seu coração com suficiente profundidade, para ser quebrantado em sua arrogância e se humilhado por sua impotência, qualquer escolha que tivesse feito naquela manhã de segunda-feira teria sido como acender seu próprio fogo. Deixe-me colocar isto bem claramente, sempre que nossa mais alta meta é fazer nossas vidas funcionarem, então, não importa o que façamos, somos acendedores de fogueiras. Mas, quando nossa mais alta meta é amar a Cristo, agradá-lo e representá-lo bem diante dos outros, então, qualquer ação que tomemos envolverá dependência e confiança em o nome do Senhor. Se de fato amamos a Cristo, o rumo das nossas escolhas será escolhido dentro dos limites claramente estabelecidos nas Escrituras. Talvez acordemos nossas esposas, mas não berraremos com elas. Talvez não acordemos nossas esposas, mas não as menosprezaremos mais tarde por terem dormido durante uma crise familiar. Acordar ou não acordar nossas esposas é uma escolha que somos livres para fazer. Descontar nelas as nossas frustrações é claramente proibido. E quando o homem piedoso faz o que é errado, quando ele caminha fora da luz que Deus deu, ela acaba reconhecendo o seu erro, aceitando totalmente a culpa e pedindo perdão. Chad é um homem piedoso. Ouça o que significou para ele adentrar a escuridão sem acender seu próprio fogo. Ele admitiu para si próprio o quanto se sentia impaciente, autoacusador e irritado. Ele se entregou conscientemente a Deus como um homem fraco que não sabia o que fazer, relembrando, a si mesmo, que o propósito escolhido para toda a sua vida, inclusive aquele momento da manhã de segunda-feira, era o de amar a Cristo e orar a Ió em tudo o que fizesse. Ele ainda se sentia zangado e amedrontado. Mas seu coração e vontade estavam estabelecidos com tanta firmeza quanto o seu nível de amadurecimento permitia. Sua fé parecia fraca, mas, talvez, pensou ele, estivesse chegando perto do tamanho de um grão de mostarda. Ele pensou por um momento e resolveu não acordar a esposa, mas, se vestir depressa, descer as escadas, sentar-se no degrau da frente e esperar pela volta do filho. A imagem que o guiou foi a do pai do filho pródigo, não procurando o filho numa terra estranha, ruas aguardando ansiosamente à sua volta. Talvez a passagem em mão se aplicasse. Talvez a parábola do senhor indo atrás da ovelha perdida devesse guiá-lo a sair à procura do filho. Ele não podia ter certeza. Não havia nenhuma luz, apenas escuridão. Mas ele estava confiando em Deus da melhor forma que sabia. Tomou uma decisão, mesmo quando não tinha certeza do que fazer. Ele se moveu, adentrou o mistério. O que importa na história não é o que aconteceu depois. Claro que se ele recebeu, mais tarde, a notícia de que o filho tinha se matado ou se o acolheu de volta, em casa, minutos depois, é uma questão de importância vital. Entretanto, o resultado da história não determina se meu amigo agiu como homem. Qualquer coisa que tenha ocorrido em seguida, naquela manhã de segunda-feira, requereria mais decisões de confiança, mais, falar para dentro da escuridão, mais, movimento sem código. Se Scott tivesse tirado a própria vida, seria preciso tomar decisões envolvendo a dor indizível de Chad, começando, talvez, com a decisão de deixar outros ministrarem a ele por um longo período. Mas, se o filho tivesse voltado para casa, passado furioso pelo pai e entrado, um conjunto diferente de decisões teria sido necessário. Se Scott tivesse voltado, em lágrimas, ansioso por abrir o coração, ainda assim, meu amigo teria precisado tomar decisões. Que perguntas deveria ele fazer, se é que devia fazer alguma? Ele deveria apenas ouvir? Oferecer conselho? Orar? Quando nos tornamos cristãos, nossas decisões mais importantes são, frequentemente, tomadas no escuro de baixo, apenas, da luz de Deus. Precisamos confiar num Deus que em geral não nos diz exatamente o que fazer. O Espírito sussurra com maior frequência encorajamento, você consegue fazer isso. Estou com você, Duque Instruções, um agora, diga a ela o seguinte. Precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo no qual chegamos a conhecê-lo bem o suficiente para nos comportarmos como ele se comportaria, entender o que ele entenderia, dizer o que ele diria. Precisamos honrar nosso chamado de refletir seu hábito de mover-se através da escuridão rumo à beleza. Deus chama os homens para falarem para dentro das trevas que, ainda assim, por vezes, permanecem escuras. Nós não precisamos procurar uma lanterna para iluminar o caminho. Quando insistimos em saber o que fazer para tentar atingir nossas metas, somos acendedores de fogo. Acender nosso próprio fogo é uma tendência natural de todo homem decaído. E essa tendência é claramente visível, não apenas nas crises relacionais da vida, mas, também, no nosso estilo cotidiano de relacionamento. Homens que usualmente acendem fogo, em vez de confiarem em Deus, revelam sua falta de masculinidade, de modo mais significativo, na maneira como se envolvem com outras pessoas, particularmente, com as mulheres. É para esses padrões de relacionamento pouco viris que nos voltaremos nos três próximos capítulos.